Oi turma, tá aqui pra ver, né? Pois é, quer saber o que vai ser hoje, né? Vou ficar na fileira do Diz, ó, vai ser, ó, alguma coisa com Diz. O que vai sair, eu não sei, mas o que eu vou fazer com Diz, pô, depois eu vou parar de Diz, porque já tô enchendo o saco de Diz, é muito Diz, Diz pra cá, Diz pra lá, é Diz pra tudo que é lado. Eu quero deixar um abraço, ó, pra quem? Pra Zemilda do Paraná, ela tá em contato comigo pelo telefone, falou que agora que me conheceu, que me larga mais. Um espetáculo, né? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom a beça? Vamos, passo a passo, vem? Bom dia, faquinha do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, boa noite, pra quem é da noite. A TME Cláudio Vela se apresentando pra mais um Passo a Passo. Turma, olha só, nós vamos fazer seis círculos com diâmetro de 19 e um quadrado de 13, 13 por 13, né? Porque é um quadrado 13 por 13, ó, 13. Um ângulo de 19 e um quadrado de 13. Nós vamos cortar seis peças de círculo, vamos pegar o quadrado, colocar aqui, gente, ó, e marcar em volta, tá bom? Então, ficou essa marcação, não ficou? O que que você vai fazer? Vai pegar outro que você já marcou, você vai ter que encontrar, ó, aí você vai assim, ó, avesso com avesso. Você vai ter que, ó, avesso com avesso, gente, tô ficando até maluca, ó. Você vai ter que encontrar essa linha com a linha aqui de baixo, tá? Chatinho? É, gente, chatinho. Mas depois que você fez a primeira, depois que você fez essa aqui, não vai ter problema. As outras faces, ó, pegou aqui, ó, tem que pegar certinho, tá vendo? Ó, pegar aqui, tem que subir um pouquinho. Ó, aí, ó, tá? Nós vamos fazer isso nos pares que estão aqui. Turma, faz o seguinte, hein? Deixa um comentário aí embaixo e diz a cidade de onde você está falando e o estado, tá? Pra eu mandar um beijo pra vocês. Já tem uma lista que é grande, hein? Minha lista tá crescendo. Tem gente do Brasil inteiro e tem gente lá de fora também, hein? Gente do Chile, Paraguai, Espanha. Pronto, gente, prendeu. Você vai passar uma costura aqui, ó, nos três lados, tá? Nas três peças. Uma costura reta. Pronto, gente, ó. Costurei, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer, ó? Abrir aqui. Ó. Vou ter que costurar agora um aqui. Passando pra cá. Essas duas costuras aqui tem que estar certinhas. Ó. Aqui. Aqui, porque o meio tem que ficar certinho, gente. Aqui, ó. Esse meio aqui com esse meio aqui, ó. Ó. Tá? Porque aqui, onde eu fiz a linha. Aqui, ó. Onde eu fiz a linha, eu vou passar uma costura direta aqui, ó. Daqui até lá. Então, isso aqui tem que ficar certinho. Acha aqui o meio. Aí, você vai fazer a mesma coisa nesse aqui, quando terminar. Ó. Quando acabar aqui, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai botar aqui. E vai... Aí, isso vai ficar assim, gente, ó. Pra cá e esse aqui assim, pra cá, ó. Vai ficar um espetáculo isso, gente. Uma maravilha. Então, vamos lá. Vou fazer esse aqui primeiro, depois eu venho e mostro esse aqui. Aí, turma, ó. Costurei. Agora, vou abrir, ó. Lembra que eu falei pra vocês não passarem caneta, ó? Aqui, ó. Mas, como esse é um passo a passo, então, não tem problema. Aqui, ó. Viu? Que espetáculo. Agora, vou pegar esse outro aqui. Gente, isso aqui, quanto maior você fizer, mais, tá? Se você quiser um tapete grande, você vai juntando um no outro. Aqui, ó. Mesma coisa, ó. Lado do avesso com lado do avesso. Ó. Vamos pegar esse meio aqui, com esse meio aqui, hein? Ó. Esse meio aqui, com esse meio aqui. Isso aqui tem que ficar aberto. Pode ficar assim, não. Você tem que pegar bem o meio aqui da costura, ó. Isso. Pegou aqui. Ó. Tá vendo? Tem que vazar do lado de cá. Fez aqui, vocês acertam aqui. Coloca o alfinete, cima da linha, onde você vai passar a costura. Aí. Tá? Aqui, ó. E chama bom. Eu acho que seis ficou pequeno, mas também se eu colocar oito... Ó. Vai ficar com mais de sessenta isso. É, quase sessenta. Aqui, gente, a gente pode também fazer assim, ó. Virar pra dentro aqui, ó. E costurar aqui, ó. Eu acho que eu vou ter que fazer mais dois, ó. Tem que unir mais aqui, ó. Ficou muito pequeno. Vou fazer mais dois. Bem, turma. Tinha pensado em botar mais duas aqui, né? Mas vai ficar muito estreito. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar três aqui, ó. Ó. Aí vai ficar um quadrado. Aí vai ficar um quadrado bacana. He, he, he. Tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou juntar essas aqui, ó. Essa com essa e essa com essa. Aí, depois eu venho e encaixo essa nessa aqui. Do mesmo jeito que encaixei essas aqui. A mão com açúcar, né? Só dou coisa bacana pra vocês. Segura aí, hein? Aí, turma. Já costurei aqui, ó. Agora... Nós vamos colocar aqui, ó. Vendo? Na entrada aqui, com a saidinha aqui, ó. Aqui, agora aqui, ó. Aqui, ó. Prendemos aqui. 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 E aqui. Ó. Vamos vir e passar uma costura aqui, ó. De fora a fora aqui. Tá? Pronto, turma aí, ó. Vendo? Gente, se vocês quiserem colocar um forro aqui atrás, vocês colocam. Nada impede vocês colocarem, não, tá? Eu não vou colocar, não. Vai ser uma coisa bem simples mesmo. Tapetinho rápido pra vocês fazerem em casa aí, ó. Porque o tapete de vocês tá tudo sujo. Gente, não tenho tapete seco. Vou fazer um tapete rapidinho. Vai lá, pega uma calça no armário, corta e pum. Faz um tapete assim, ó. Vapte-vupte. Tá bom? O que que eu vou fazer aqui, gente? Vou... Pra isso aqui não ficar desfiando, ó. Tá vendo como é que desfia? Ó. Pra isso aqui não ficar desfiando, vou passar um ponto aqui. Vocês podem passar um ponto zigue-zague. Podem passar um ponto caseado. Podem passar um ponto de bordado. O ponto que vocês quiserem. Passar aqui e aqui, ó. Tá vendo? Onde é que ficou as marcas? Vocês vão dobrar, bater com ferro aqui, ó. Isso vai ficar assim, ó. Todo dobrado, ó. E o mesmo ponto que você passar aqui, você passa aqui. Aí, gente, é só correr pro abraço, tá bom? Porque está finalizado o nosso trabalho. Não tem que fazer mais nada. A não ser que vocês queiram botar um frufru e colocarem alguma coisa aqui no centro, ó. Tá? Eu vou pensar se eu vou colocar um frufru aqui no meio. Se eu colocar um frufru, quando tiver tudo pronto, eu mostro pra vocês como é que ficou. Ah, com frufru. Tá bom? Me vê essa ideia aqui agora, hein? Já é? Então, vamos lá. Não pode ser um frufru alto, não. Tem que ser um frufru chapadinho, tá? Não adianta querer botar uma rosa aqui em cima, aqui toda cheia de coisa. Não, porque isso vai no chão. Aí você tropeça. Tem que ser uma coisa batida aqui também no meio. Achatada. Tá bom? Então, vamos lá. Terminando o passo a passo. Terminei, acabei, mas o passo a passo pra você aí do outro lado da telinha. Você viu, gente? Comecei numa coisa, numa coisa, numa coisa, acabei terminando em outra. Um espetáculo, não sou? Pois bem, gente, olha só. Eu quero mandar um beijo e um abraço pra algumas pessoas aqui. Rapidinho, tá? É Vaptivult. Olha só. A Edileuza Maria Emília de Portugal e a Elvira, que é de Porto também, Portugal. Um beijo. Saber que vocês estão tão longe de mim. Ai, longe, 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 longe. Mas não deixam de me acompanhar. Um beijo lindo do coração de vocês, tá bom? Mais, mais algumasinhas, ó. A Neide de Dourados, a Francinete de José do Salvador, né? A Eliane Ribeiro da Bahia, a Liliane de Fortaleza. Gente, um beijo pra vocês, tá bom? Gente, é muita gente. Então, eu vou falando assim, tá? Os pouquinhos, aos pouquinhos, mas a gente vai tentando falar todo mundo. Então, a gente colocou a cidade, gente. Eu preciso saber a cidade. Assiste Fortaleza. Quem é do Rio de Janeiro, coloca o bairro do Rio de Janeiro pra eu saber. Se é Jacarepaguá, se é Leblon, Ipanema, Copacabana. Sei lá qual é o bairro, tá bom? Até mesmo de Nikit, daqui de onde eu sou, tá bom? Então, é isso. E não deixa de se inscrever, de dar like, de compartilhar, de me seguir lá no Instagram. Que lá eu posto tudo que tem a ver com a minha vida, tá bom? Se vocês querem saber um pouquinho mais da minha vida, conhecer a minha vida, dá um pulinho lá, se inscreve no arroba ateliê Cláudio Velasco, que lá eu falo de um monte de coisa do meu cotidiano, tá bom? Inclusive, o que eu faço aqui, eu posto lá primeiro. Vamos ao que interessa, porque tá bom, aberto? Então, vamos lá. E ó, me sai dessa depressão, hein? Xô, xô, xô! Depressão! Pra cima! Olha só como é que ficou o meu trabalho. Gente, na realidade, pra ser o tapete, tinha que ter mais um pedaço. Mas a minha calça acabou, então não deu pra fazer o tapete. Ficou sendo mesmo o centro de mesa, ó. Tá? Esse trabalho é chamado de catedral, por causa do formato dele. Eu tenho aí um outro produto feito assim, que é tapete e jogo americano. Que é feito com essa técnica aqui. Só que essa aqui não levou nada, ó. Ó, a parte de trás como é que ficou, a parte da frente. Só o jeans, mais nada, ó. Jeans, 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 jeans. Não levou viés, não levou esmento, não levou nada. Se você quiser, ó, desse aqui dá pra fazer até a capa de uma almofada. É só você, ó, costurar a parte de trás aqui, ó, que vira uma almofada. Uma linda almofada. Tô pensando em fazer uma almofada, em vez de virar um centro de mesa. O que vocês acham? Gostaram, né? Então não deixe de compartilhar, dar like, se inscrever. Eu tô numa alegria, esfuciante, sabe por quê? Amanhã já faz 14 dias que eu estou enclausurada e acaba minha clausura por causa do coronavírus. Não parece não, gente. Mas deu positivo pra mim. Não sei o que o coronavírus não tá, não, porque aqui dentro não tá. Tá certo? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração, ó, de todos vocês. Fui! Mas volto!